Polícia Militar divulgou o balanço da Operação Impacto realizada em todo o Estado no ano passado. O Joca Maluli tem os detalhes. Joca, o número é surpreendente, né? Sim, Sandro, são números surpreendentes, são números bastante expressivos, né? 79 mil pessoas foram presas durante a operação que aconteceu durante todo o ano. Dessas 79 mil, quase 30 mil pessoas eram procuradas já pela Justiça. Foram 156 toneladas de drogas apreendidas ao longo do ano. Nós trouxemos aqui no Primeiro Impacto algumas etapas dessa operação que aconteceram aí na região e que foram realmente bastante satisfatórias para corribir o crime no Estado de São Paulo. É uma operação que integrou toda a Polícia Militar, a inteligência, fez um geoplanejamento ali para identificar as regiões do Estado com maior probabilidade de crimes e qual o tipo de crime, por exemplo, do centro das grandes cidades, como assaltos, por exemplo, aqui no interior do Estado de São Paulo. Um problema que a gente traz aqui quase todos os dias é o tráfico de drogas. Então, foi um planejamento aí com muita inteligência, integração de todas as forças para poder chegar nesses números positivos, apesar de a gente saber que ainda tem muita criminalidade no Estado de São Paulo. Segundo palavras do secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derriti, Enquanto ele tiver a gestão aí da pasta, a criminalidade não vai ter descanso, não vai ter sossego e é isso que a gente espera mesmo para que as pessoas tenham tranquilidade. A Operação Impacto, ela abrange não apenas a apreensão de drogas, mas também outros tipos de crime. Foram 4.300 armas de fogo apreendidas, foram 3.700.000 vistorias aí em veículos, em ruas e estradas do Estado que resultaram na apreensão de 117 mil veículos, 117 mil carros e 58 mil motos. Então, ela abrange aí todas as faces do crime, das irregularidades, para poder realmente dar uma sensação de segurança para as pessoas do Estado de São Paulo, porque as pessoas precisam disso mesmo. Eu, você, quem nos assiste, principalmente as mães, né, das pessoas, as mães que têm filhos que estão aí preocupadas, né, com o filho indo para o tráfico de drogas, para a criminalidade, por crime organizado. Essa integração, essa inteligência, essa força-tarefa, essa ação da polícia feita de forma planejada e inteligente, ela traz bons resultados, como foi o caso da Operação Impacto, e a gente espera que ela continue, ao longo de 2024, ainda mais intensificada, para que a gente tenha, de fato, uma sensação de segurança no Estado de São Paulo, Sandro. É importante a divulgação desses números, né, para dar a dimensão de onde está o problema e tentar uma solução, né. E outra coisa que é muito importante também é o pedido, inclusive, das forças policiais para que as pessoas que sejam vítimas de algum tipo de crime, furto, roubo, que registre realmente a ocorrência para a polícia fazer lá um mapeamento onde está o problema, quais regiões da cidade, da região, para ir lá e atuar de forma severa, criando mecanismos para isso. Muito obrigado pelas informações aqui, Maluli. Valeu!